A gente sabe que, olha, abandonar os vícios não é tarefa fácil. Não sei se você tem, tomara que você não tenha aí na sua família, mas se você tiver alguém que passa por esse problema, a situação é muito terrível. Mas é possível, viu? É possível sim. E por isso, toda ajuda é muito bem-vinda. Algumas instituições aqui de Arasatuba têm apostado nas atividades terapêuticas para ajudar dependentes químicos que querem mudar os rumos da vida para melhor. E o resultado tem sido surpreendente. Tem gente até descobrindo, olha só o que eu vou falar, novas provisões. Bom, vamos ver juntos? Vamos lá, vem pra cá. Olhares atentos e mão na massa para deixar os móveis mais bonitos. A oficina de marcenaria é uma das atividades terapêuticas aqui do CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial Alcidrogas de Arasatuba. Tiago sabe bem dos malefícios que o vício traz. Tudo começou há 12 anos por influência de más companhias. Como é que foi que você descobriu as drogas? Um pouco foi amizade, né? Mas o que me fez acabar usando foi a curiosidade. Saber a sensação, como seria, como é. E algo frustrante logo em seguida, né? Porque a gente perde tudo o que tem. Tive moto, tive casa, esposa. E hoje já não encontro mais com esses bens que eu tinha antes, né? A decisão de mudar de vida o trouxe para o CAPS-AD, onde recebe tratamento para largar os vícios e tem descoberto uma nova profissão de marceneiro. A motivação para seguir um rumo diferente veio da vontade de ter qualidade de vida. Eu voltei a estudar, né? Esse ano, terminando o segundo colegial, até metade do ano que vem eu termino o ensino médio, concluo o ensino médio e procuro fazer o curso técnico, eu tenho isso na faculdade, né? E o trabalho aqui tem te ajudado? Sim, de forma inexplicável, né? Já estou há um pouco mais de três meses aqui, né? É uma ocupação que a mente não fica naquele pensamento ruim, né? Manter a mente ocupada é se afastar cada vez mais do mundo das drogas. A oficina de marcenaria traz esperança de um futuro melhor. A gente está trabalhando a socialização dos nossos usuários do serviço, colocando eles para trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Todo artesanato é um exercício da paciência, então, assim, eles sabem que tem um começo, um meio, um fim, e que muitas vezes a gente precisa fazer isso com muita calma, paciência. Então, tudo isso, né, é para colaborar com o tratamento deles. E, assim, a gente tem surgido muitos pacientes que têm muitas habilidades que a gente desconhecia. Então, assim, é muito prazeroso ver as peças prontas. A gente quer que isso seja uma geração de renda. A gente tem várias oficinas aqui no CAPSAD de culinária, de horta, de pintura em pano de prato, todos artesanatos produtivos, onde eles vão aprender a fazer as peças e saírem com peças prontas, peças que eles podem vender para qualquer pessoa. Isso é bacana, né? Para tirar eles desse mundo, né, sem oportunidades, é dar a eles uma nova chance. É isso aí, sabe, nós já tivemos pacientes que já tiveram alta, que passaram por aqui, aprenderam artesanato, e hoje vendem, vendem trufas, vendem tapetes, fazem daquilo que aprenderam aqui, uma profissão. Muitos chegam aqui sem emprego, sem perspectiva de melhora, sem perspectiva, né, de uma vida melhor. E com o artesanato, com essas práticas, eles conseguem sobreviver lá fora. Isso é muito importante. Este rapaz, de 28 anos de idade, não quer ser identificado, mas faz questão de falar do bem que a atividade faz. Aqui, quem não sabe, aprende uma profissão. Eu tento ajudar todo mundo. Tinha um outro senhor que me ajudava, acabou parando de vir. A gente fez algumas mesas, aí eu tento ensinar o pessoal, quem tem curiosidade de aprender, tanto envernizar, lixar, não sou profissional, mas faço a melhor. Eu acho que sim, que ajuda, ocupa bastante. Ocupa o nosso tempo, ocupa a nossa mente, ajuda a aprender alguma coisa. O jovem está firme na decisão de se manter longe das drogas. O principal objetivo é ser motivo de orgulho para o filho que completa um aninho. Principalmente é o foco. Cada um tem que ter um foco no que quer e botar na cabeça que tem como sair dessa vida. Basta querer. Eu vou convidar você para a gente conferir mais uma atividade terapêutica que vem trazendo resultados positivos no trabalho de ressocialização de dependentes químicos. Você deve estar se perguntando, e o que é? É o cultivo de hortas. Esse é legal. Legal mesmo, quer ver? Vem pra cá, roda aí, Miguel. Se livrar das drogas, ocupando a mente com a natureza. O projeto do Centro Pop, Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua de Aracatuba, existe há sete meses. Quando está na horta, seu Nilson se livra do estresse e não pensa no álcool. Aqui nem encaixar subiu. O senhor bebia muito? Bebia antes eu bebia, agora eu não bebo mais não. O senhor sofreu muito quando bebia? Sofri, dormi até na rua, assim, eu cheguei a dormir bêbado. Embaixo de chuva, não queria saber de nada. Quando eu caia, ele ia ficar lá. Hoje em dia não acontece mais isso. O senhor se sente quando o senhor está aqui mexendo na terra? Sinto a paz, né? O que o senhor aprendeu a fazer aqui? Canteiro, carpim, tudo isso é que aprendi. Mexer com a terra, trabalhar com a água, saber aproveitar o sol. Uma mistura de sensações que traz inúmeros benefícios. Possibilita o desenvolvimento de novas habilidades, né? Para os nossos atendidos e é utilizado como um recurso terapêutico. Onde são trabalhadas questões de tempo, de espera, cuidado, né? E o contato com a natureza causa um relaxamento, diminui o estresse. E eles desfocam o uso da droga, né? E também a gente trabalha com eles, que possibilita a reflexão sobre o semear, o plantar e o colher, né? Então, se plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. O projeto vem ao encontro da proposta de ressocialização de dependentes químicos, trabalhada no Centro Pop, através de diferentes tipos de atendimentos. Nosso trabalho é desenvolver autonomia para essas pessoas, né? Tentar fazer o resgate dessas pessoas, para voltar para o convívio familiar. Quando a gente fala de reintegração social, a gente imagina que é o retorno para as famílias, né? Nem sempre é esse o nosso objetivo, porque, de acordo com o Cadastro Único, família pode ser um indivíduo. Então, se um indivíduo, ele se restabelece, ele consegue se autossustentar, ele já é uma família que foi resgatada. Plantar, colher e nunca deixar de cultivar boas sementes. O trabalho aqui não para. É uma participação, assim, bem efetiva. Eles sentem falta, né? No final de semana nós não temos a horta. Então, é um grupo que fez de interação, de integração. E eles estão participando, gostando, gostam do momento, né? De estar dentro da horta, num ambiente diferente, né? É um processo do campo. Pela satisfação que demonstram todos os dias, já deu para perceber que o projeto terá a vida longa pela frente. É uma atividade muito influenciável para nossas vidas, porque distraem nossas mentes, né? Conforme o tempo que passa, a gente ficar lá fora sem fazer nada, a gente acaba atravessando coisas negativas. E com essa forma de instituições que eles estão fazendo para a nossa atividade, né? Ao todo, inclui nossa mente, nosso controle da maneira de viver, de pensar e de administrar mais as coisas que nós temos ao nosso redor. Legenda Adriana Zanotto